O InfoP é uma aplicação informática concebida para apoiar a concepção, a gestão e a avaliação de orçamentos participativos. É a primeira aplicação do género criada a nível mundial e que está sediada em ambiente web, numa página de internet, e que permite a qualquer promotor de orçamento participativo a partir da aplicação receber um conjunto de instrumentos de apoio a estas três grandes fases de qualquer processo de orçamento participativo. É uma aplicação informática que não fornece receitas, portanto ela não tende a padronizar qualquer tipo de processo, ela fornece sim um conjunto de elementos de apoio à reflexão, aquilo que poderemos designar como as variáveis-chave determinantes, nestas fases que mencionei, a concepção, a gestão e a avaliação, para que cada promotor autonomamente pense e desenhe e desenvolva o seu processo de orçamento participativo, tendo em conta aquilo que é o território onde esse, se vai implementar. O InfoOP sustenta-se com base em cinco princípios essenciais. Um deles é o de reserva, na medida em que qualquer utilizador que queira criar a sua área de trabalho no InfoOP, poderá fazê-lo e tendo acesso exclusivo aos dados que lá são introduzidos e gerados pela própria aplicação, o que garante a confidencialidade da informação. Em termos de flexibilidade, esta aplicação está concebida para que qualquer utilizador, em qualquer parte do mundo, possa criar o seu orçamento participativo utilizando os campos que são os mais adequados à sua realidade institucional, política e territorial. O que significa que nenhum campo é de preenchimento obrigatório, exatamente porque sabemos que a diversidade de experiências que existem a nível mundial é muito grande, o que nos impediria de tentar padronizar os campos de preenchimento desta aplicação. Um outro princípio é o da estruturação. A aplicação fornece elementos que ajudam a estruturar um pensamento sobre o processo de orçamento participativo. Ajuda, no fundo, a criar uma checklist para que qualquer promotor não se esqueça de detalhes que são importantes quando está a pensar o seu processo, a concebê-lo ou mesmo a gerir e a avaliar. Portanto, não deixa de fora aquilo que são as dimensões-chave e isso tudo através de uma estruturação que facilita a utilização. É também uma aplicação inteligente na medida em que os diferentes módulos que o utilizador poderá recorrer são campos interligados. No fundo, cria inteligência entre os diferentes módulos. Tudo aquilo que são elementos inseridos na concepção do processo terão influência sobre a sua gestão e fornecerá elementos automaticamente em termos de avaliação. O que significa que um utilizador do orçamento participativo, quando está a inserir todos os elementos referentes à gestão do processo, às reuniões públicas, aos questionários que foram apresentados, às propostas, à tipologia dos participantes, toda essa informação que é introduzida no sistema é automaticamente calculada em termos de avaliação, gerando resultados para que o utilizador possa interpretar quase os efeitos, os impactos e os resultados a que chegou com o seu processo. E um outro princípio do INFO-OP é o de arquivo. O de arquivo na medida em que é possível a qualquer experiência de orçamento participativo guardar no sistema os dados referentes aos diferentes ciclos anuais do orçamento participativo e esta é uma das funcionalidades de grande importância e de grande utilidade para qualquer processo de OP e para qualquer utilizador, na medida em que poderá comparar, por exemplo, resultados obtidos num dado ano com séries anuais seguintes que possam vir a ocorrer. E, portanto, esta funcionalidade de arquivo permite, como é evidente, comparar a evolução do processo ao longo dos anos. Vejamos agora as mais-valias que esta aplicação permite, sobretudo no que concerne em relação aos três grandes módulos que estão disponíveis ao utilizador. A concepção, a gestão e a avaliação. No caso da concepção, o que é fornecido ao utilizador é um conjunto de dimensões-chave importantes. Por exemplo, que tipo de enfoque ou qual é a abordagem que vai querer dar ao seu orçamento participativo? É uma prática que, no fundo, se centra no território, se centra num tema ou se centra, por exemplo, em grupos de atores? E, portanto, essa é uma dimensão importante. Outra das questões que na concepção é fundamental é a territorialização da participação. Isto significa trabalhar sobre o território que vai ser envolvido e como é que ele vai ser dividido para promover a participação dos cidadãos. Através, por exemplo, da utilização de mapas e da georreferenciação desses mapas. Isto é importante do ponto de vista de quem está a promover um orçamento participativo porque todo o processo se centra num território. Independentemente de ser uma abordagem territorial, temática ou autorial, há um território que é a base do processo de participação. E, a partir daí, vão ter que trabalhar as reuniões, onde é que elas vão decorrer, quantas são, os participantes envolvidos, os investimentos que serão gerados e atribuídos a cada um dos territórios. E, portanto, toda esta informação terá que ser necessariamente trabalhada ao nível da concepção. Outro dos elementos importantes, no momento de conceber um orçamento participativo, é o da equipa e o da coordenação. Quem vai coordenar politicamente este processo? Quem o vai coordenar e executar do ponto de vista técnico? Como serão recebidas as propostas da população? Quem tem a competência de as analisar? Como é que elas serão devolvidas aos proponentes? Como é que elas serão, no limite, votadas? Isto significa como é que serão decididas as prioridades? Qual será o ciclo do processo nas suas diferentes fases, desde a preparação, à discussão pública, à apresentação das propostas, à análise técnica, à definição das prioridades, à inclusão das propostas no orçamento autárquico, municipal. E, portanto, todos estes elementos são essenciais no momento em que se está a conceber um processo. E acrescentando um último, que é o da regulação. Como é que se vai regular este processo? Que normas vão orientar a participação? Que instrumentos legais ou outros vão permitir enquadrar toda esta dinâmica que se vai querer gerar no território para que seja perceptível para quem o produz? e gerar, assim como para quem ainda o beneficia através da participação. Outro dos módulos essenciais do Infop é o da gestão. E a este nível trata-se, no fundo, de gerir o processo. Seja ele no back-office, dentro da autarquia promotora do orçamento participativo, seja ele no front-office, naquilo que é a relação com a população. E a este nível, o Infop fornece também um conjunto de elementos, de dimensões-chave essenciais. Nomeadamente, alguns exemplos no caso do back-office, dentro da máquina administrativa. A sua formação, a sua capacitação interna para que o processo seja apropriado dos diferentes serviços. Naquilo que é a análise técnica das propostas que as pessoas vão fazer ao longo do processo. E também na sua distribuição dentro dos serviços municipais para que façam a análise e a transformação das propostas em projetos. Ao nível do front-office, interessa a qualquer promotor de orçamento participativo, ter instrumentos que permitam trabalhar as propostas que são recepcionadas pelos diferentes participantes, gerar instrumentos de participação, entendendo quais os canais mais adequados em cada território, para escoltar as pessoas, assim como gerir os próprios momentos de participação, as reuniões públicas. E aí o Infop permite, por exemplo, gerar atas dessas reuniões, criar um manancial informativo sobre todos os momentos do processo, que serão evidentemente essenciais na fase de monitorização e de avaliação. E este é o terceiro grande módulo do orçamento participativo, que em grande medida resulta da informação inserida anteriormente ao nível da gestão e da concepção. O que significa que o Infop vai produzir automaticamente resultados do processo, que permitam ao promotor ou qualquer outro utilizador da plataforma avaliar toda a dinâmica de participação, todo o processo, avaliar os resultados e avaliar os impactos. É evidente que uma avaliação de um processo de orçamento participativo tem que ser seletiva. E aqui também fizemos uma opção. Não é possível avaliar toda a complexidade de um processo deste tipo. Por isso, decidimos centrar o Infop no seu módulo de avaliação em quatro grandes dimensões. A dimensão orçamental, a dimensão participativa, a dimensão institucional e a dimensão territorial. Em cada uma delas, o utilizador encontrará um conjunto de indicadores propostos para avaliar essas quatro dimensões. e a aplicação terá essa função de gerar informação automaticamente, que seja de fácil leitura e que permita compreender rapidamente o que ocorreu ao longo do processo, assim como entender os seus resultados e os seus impactos. Sinteticamente, podemos referir alguns dos indicadores que estarão em causa nestas quatro dimensões. Por exemplo, na dimensão financeira. Perceber qual é a evolução dos recursos afetos ao OP ao longo dos diferentes anos. Perceber também qual é a origem desses recursos e qual é o valor ou a porcentagem que, no fundo, foi executado ao longo dos diferentes anos de orçamento participativo. No que respeita à dimensão da participação cidadã, importa, como é evidente para qualquer promotor do OP, compreender quem participa e quem participa ao longo dos anos, diferenciando aquilo que é a evolução que decorre do processo. Será que estamos a chegar a diferentes grupos sociais, mais homens, mais mulheres, jovens, idosos, imigrantes? E, portanto, também aqui a aplicação fornece indicadores para analisar esta matéria. Permite também compreender a evolução dos participantes por cada território, por cada unidade territorial que foi definida naquilo que é o mapa do território que estará em causa no processo. Na dimensão institucional, poderíamos contemplar aqui também as questões normativas, de regulação da dinâmica participativa. Interessa, por exemplo, perceber quais as alterações que foram introduzidas ao nível da gestão municipal, o número de referências feitas ao orçamento participativo nas diferentes políticas públicas locais, as alterações produzidas nas regras da participação. Tudo isso nos dá indicações sobre a forma como o processo tem evoluído dentro e fora da autarquia, o que é importante para quem está a gerir um processo deste tipo. E, por último, uma quarta dimensão, que é a da territorialização da participação. No fundo, perceber quais os impactos territoriais que estão a ser gerados por via do orçamento participativo. E aqui a aplicação vai fornecer mapas com a georreferenciação das propostas, dos projetos, percebendo, por exemplo, quais as áreas do município que mais beneficiaram do OP, quais as tipologias de projetos, estamos a falar de projetos mais na área da educação, dos transportes, dos espaços verdes, das acessibilidades, do urbanismo, das diferentes áreas que, no fundo, dizem respeito às competências do município. Perceber quais os territórios onde a população mais está a mobilizar e qual é a evolução dessa mobilização ao longo dos anos. E perceber, no fundo, a evolução das áreas de necessidade que estão em causa também no orçamento participativo. Todos estes elementos reunidos, isso é apenas uma parte desta aplicação, permite, evidentemente, uma gestão, uma avaliação mais adequadas de um processo de orçamento participativo. Esse é o contributo essencial que o INFO-OP pretende fornecer.